eu acho que eu acho que já é segunda-feira na ásia ai 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 segunda-feira na ásia segunda-feira tem novidade papai butcher a diária desse ai vai doer no bolso do dj para pagar a conta irmão, tu não sabe de nada inocente tu não sabe de nada ai mena, o problema está chegando ai também vai achando que é só no NA ai Europa ai que medo, segunda-feira tem novidade ai daddy butcher bem-vindo ao disneyland oh my god o dinheiro de gold está dura porque quando você lacra para ir para o NFT o gold não vai com você, entendeu? ele teve que gastar todo o gold dele, mano o maior trabalho difícil, o cara estava com 5 milhão de gold já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? aqui você pode vem para o reidoscoins.com.br e aí Obrigado.